A gente fala agora sobre o caso do homem que foi assassinado a pauladas e teve o corpo colocado numa geladeira, que mostramos ontem aqui. O crime aconteceu ontem numa residência no bairro América, aqui em Aracaju. Um adolescente está internado na UZIP. Ele confessou o assassinato. Para o delegado do caso, Walter Simas, a motivação do crime é um mistério. Ele disse que teria sofrido ameaças posteriores e teria entrado em atrito com a vítima dentro da residência. Mas vai ser apurado com calma, vamos ouvir para milhares de ambas as partes, tanto do adolescente quanto da vítima, saber qual era a relação, para tentar entender o motivo. A única parte que falta de fechar a investigação é justamente o motivo, tendo em vista que a autoria já está identificada, o corpo da vítima já foi localizado e já está resolvido.